Música Chora, chora Chora, chora Chora, chora Esta é para o Zé Esta é para ele, é a moda que ele mais gosta e ele sabe porquê Se é começar a chorar no meio Eu vou-te limpar as lágrimas Eu vou-te limpar as lágrimas Olha Eu gosto tanto de tu E a Deus que me vou embora E a Deus que embora Me vou Quem não me Conhece Chora Que Fará Quem me Creio E a Deus Montinho da Serra A Deus Casa Casa Dos meus pais Estou Estou Deve Anda Para a guerra Não Sei se Volta Vontarei Vontarei Não Sei se Voltarei Mais Vontarei Minha terra Adeus, casa dos meus pais. Adeus, Montilho da Serra. Pergunta ao vento que passa, notícias do meu país. O vento cala de chate, o vento nada medir. Adeus, Montilho da Serra. Adeus, casa dos meus pais. O vento cala de chate, o vento nada medir. Não sei se voltarei mais. Não sei se voltarei mais. Vou fechar a minha terra. Adeus, casa dos meus pais. Adeus, Montilho da Serra. Adeus, Montilho da Serra.